Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um VEDA, em VEDA número 2, e o VEDA número 2 é sobre o material escolar das filhotas. Na verdade, eu comecei a fazer um blog, só que cheguei na loja, estava sozinha, eu pensei que fosse necessário ir com as miúdas e tal, e achei que também seria mais fun, engraçado, elas irem. Mas, entretanto, eu, como tinha a loja a dois passinhos do meu serviço, hoje trabalhei, como eu disse, repito, hoje trabalhei que nem escrava, porque quis, porque me tinham pedido para eu ir trabalhar no sábado, mas eu disse que se eu ficasse mais um bocadidinho, amanhã, um bocadidão, amanhã não iria mais. Então, aproveitei trabalhar hoje, o dia todo, amanhã fico mais um bocadinho na cama, e tal, e tal, e tal, e tal, e posso preparar os vídeos que são para ver. E, por isso, queiram me desculpar pelos meus olhos cansados, já tive que tirar a maquiagem que eu pus hoje, porque estou mesmo rebentada. Acabei de jantar, esperei pelas minhas novelas, rimo com o marido, ouvi as filhas, e tal, e tal, e tal, e tal. Então, agora, vim gravar o vídeo, vou evitar. Eu até queria que elas participassem no vídeo, porque elas já desarrumaram todas as comprinhas, mas acho que elas também já estão cansadas. O nosso dia começa muito cedo, e hoje, sexta-feira, eu virei conversas, mas pronto. Então, olha, eu, agora que não está parceiro, porque eu estou mesmo cansada, mas eu estou super, super, super feliz. Eu começo a pensar que sou eu que vou começar a estudar, só que não, são as filhas, mas acho que é um sentimento, epá, indescritível. Não consigo descrever, honestamente, porque ainda ontem nasceram, e hoje já estão-se a preparar para o primeiro dia da preca-bunga. É uma alegria, muito honestamente, não sei descrever. Mas pronto, então, a lista foi nos enviadas, aliás, e tem muitas listas na internet, mas felizmente a escola é super organizada. Acho que aqui todas as escolas estão assim, não sei. Não me lembro de ser assim, na altura que eu estudei em Angola, mas pronto. Países totalmente diferentes, sem comparação, e tal, e tal, e tal. Entretanto, perdi a deadline, que era o prazo de comprar o material escolar a partir da escola. Mas vou ser muito sincera, ficou-me mais em conta eu ir e comprar tudo que estava na lista do que pagar. Não sei se ia andar o quê, igual ou pior, ou melhor, não sei. Mas pronto, eu perdi a deadline, porque não saímos a inscrição, e depois eu não fui revisando os papéis da escola. Mas, entretanto, há uns dias atrás eu fui vendo e tal. Não quis deixar para mais tarde, até por causa da aula já vão começar o dia 26. Então, fui fazendo as inscrições, matriculando nas atividades da escola, e ver mais ou menos como é que eu tinha que me organizar. Eu sou assim, eu gosto muito de ter tudo com antecedência. Então, vi que já tinha passado o prazo de comprar o kit da escola. Era em junho, já estamos em agosto. E eu soube mesmo, tipo, nos finais de julho. Então, também não me importei, porque eu sabia que seria muito fixe comprar o material. Mas, então, eu vou vos mostrar assim, só rapidamente. Só para vocês terem uma ideia das coisas que pediram, que eu achei super engraçadas. Eu comprei no Staples. Staples é uma loja de material, de escritório, material... Essas coisas todas, assim, de papelaria. Pronto, enorme. Entretanto, na lista vinham estes sacos, que são saquinhos. Eu não sei se é para pôr o material. Comida não é, de certeza. E eu super, tipo, para mim é doze dupla, né? Então, já imaginam eu a tirar tudo. Se fossem duas coisas, eu tinha que tirar quatro. Se fossem seis, eu tinha que tirar doze. É, foi bem engraçado e eu super adorei. Mas eu vou vos mostrar um bocado do trecho. Que eu tentei filmar do vlog, mas não deu certo. Porque não dava mesmo, eu estava sozinha. Depois, os folders, que são aquelas capinhas. São designadas. E, tipo, eu achei uma piada. Que eu tinha cores. Mas faltaram alguns. Estes folders. Mal posso esperar. Para saber o que vem aí. Os trabalhos manuais e todas as coisas. Só para vocês verem que eu estou mesmo. Como se fosse eu. Uma das coisas que eu sempre gostei na vida. Era comprar material escolar. Eu sempre fui uma aluna extremamente aplicada. Extremamente dedicada. Não sou barra. Estou a falar honestamente. Não sou barra. Mas gosto muito de... Eu e os meus primos. Eles que não me deixam mentir. E as nossas brincadeiras eram de escola. De escritório. Sempre, sempre, sempre. A nossa infância foi assim. Porque acho que era daquilo que nós colhíamos dos mais velhos. Então, na altura de férias. Ainda que nós não viajássemos. Mas tinha alguém que viajásse a obrigatoriedade de nos comprar o material escolar. Aqueles cadernos bonitos. Cadernos de várias divisórias. Essas coisas. Só por isso que eu estou tão emocionada no início das aulas das minhas filhas. Porque é como se eu também estivesse a viver esse momento. Eu tenho dito que é como se eu também fosse começar a estudar. E eu vou estudar. Porque eu vou estar ali sempre com elas. Mas aplicada. Ajudar nas tarefas. O que eu não souber. Eu também vou aprender. Então, para mim. Isso está a ser uma coisa assim. Surreal. Estas aqui são toalhas. Que pediram. Pediram os pacotes de toalhas. E eu comprei. Vocês podem estar assim a me perguntar. Eu também. Honestamente. Nunca pensei. Que eu fosse pedir essas coisinhas assim. Mas pronto. Estamos no stage. O material escolar é a base. Mas é muito engraçado. Porque quando eu disse às meninas que eu ia comprar o material escolar. Ou que eu tipo íamos. Mas elas acabaram por não ir. E a Eva perguntou-me logo se íamos comprar cadernos. Aquilo fez assim. Eu adoro. Só que os cadernos também são específicos. O que não faz mal. Comprei aquilo. Mas em casa vai ser sempre aquela base. E na altura que elas poderem usar os cadernos. Que elas é que forem escolher. Vai ser melhor ainda. Tesourinhas. Trabalhos manuais. Mal posso esperar. Plasticina. O dito Play-Doh. Que eu nunca gostei dessa brincadeira. A plasticina. Porque suja muito. Estes até comprei no meu serviço. Acabei por ver na lista. E tinha no meu serviço. E então comprei no meu serviço. Estes hoje. As borrachas. Borrachas. Estou com saudades. Há coisas que eu nunca mais vi. Então fui ali. E eu estava a vibrar. Borrachas. Lapiseiras específicas. Vocês não têm noção. Marca tudo. Tudo. Especificaram. Doze. E doze. Vindiquatro. Eu nem sei como é que isso vai para a escola. Não sei se mandamos tudo. Não sei se tem que saber. Porque nós temos tido uns encontros. Aliás. Eu comecei só na quinta-feira. Já passaram dois. Que a escola organiza. Para os pais e alunos se conhecerem. Muito interessante. Levam livros. Lá tem um monte de livros. Que as pessoas doam. E então eles também aproveitam. Dar para as crianças exercitarem. E terem o hábito de leitura. Ai. Super amei. Super amei. Elas também gostaram muito. Bom. Estes são os cadernos. De composição. Que foram. Né. Recomendados. Estavam na lista. Do material escolar. Não liga a minha emoção. Eu estou. Mesmo. Assim. Os lápis. Eu. Honestamente. Sempre tive lápis. E tenho. Bé de lápis. Gosto. Bé de lápis. Estes aqui. Assim. Mais grossinhos. Que diz. Que é o meu primeiro lápis. Lindos. Grossinhos. Com afia lápis. Mal posso esperar. Para as meninas falarem dos afias lápis. Das borrachas. E do tudo mais. Elas escrevem. Não sei se vocês sabem. E se eu já mostrei. Vou deixar aqui um trechinho. Daquilo que elas fazem. Marcadores. Marcadores. Para os quadros. Depois. Cola. Muita cola. Que eu acredito que estes. Estes. Este material. É mesmo. Para. Hã? Para as crianças explorarem. Para as crianças trabalharem. Para as crianças desenvolverem. Eu. Ai meu Deus. Vocês. Vocês. Vocês não têm noção. Da alegria desta mãe. Em comprar o material escolar das filhas. E as corinhas de cera. Aqui chamam-se os. Os. Crayolas. Crayolas. É. São coisas de cera. Não é. É. De cera. De cera. É. É. Quatro. Quatro pacotes. Dois para cada uma. Ai. A minha emoção. Pronto. Vamos controlar. Prometo. E mais o que. Ah. Isso já foi um extra. Né. Um extra da mãe. Essa mãe. Enfim. Comprei essas caixinhas. Para colocar as cores. Bem. Meus amores. E o melhor disso tudo. Hoje. Hoje mesmo. A minha emoção maior. Foi o facto. De eu. Estar a trabalhar. É. Ser. Tu mãe. Né. E eu antes dizia. Uma das coisas que mais me emocionou hoje. Nem vou ficar assim emocionada. Estou feliz. Não liguem. Não vou ficar mais emocionada que hoje. Estou. Uma das coisas melhores para mim. Foi o facto de eu poder ter pago pelo material escolar das minhas filhas. O primeiro. E isso aí. Acho que foi um. Estão a ver aquele sentimento de orgulho. Ah. De. De poder. De poder ser uma mãe. Né. Ah. Preocupada. Claro que eu também nem posso excluir o pai. Né. Então vou falar. Vou falar no plural. Ah. Porque para nós é muito emocionante. Nós somos. Né. Os ditos. Filhinhos do papai. E hoje nós estamos. Ah. Temos filhas. E temos seres dependentes em nós. É muito, muito, muito emocionante. Porque às vezes vemos e ouvimos. Ah. De. De. De pais. Ou. De encarregados de educação. Que não estão aí para os filhos nos momentos. Que os filhos mais precisam e tal. E então poder estar para os nossos filhos. E às vezes por vários motivos. Não é só por responsabilidade. Às vezes por passamento fixo. Por impossibilidade. Enfim. Muitos motivos. Não é só. Ah. Não é só a responsabilidade. Mas muitas das vezes. Ah. Um pai. Querer dar a um filho. E. E querer estar com um filho. Não tem. Não tem mesmo. Ah. Não tem inscrição possível. Por isso meus amores. Que eu decidi. Fazer esse vídeo. Aproveita que eu estou a fazer VEDA. Ah. E partilha com vocês. Esse momento. Que para mim é muito nobre. É um momento. Enfim. Aliás. Eu já. Já não tomo. Desde que chegou. O agosto. Eu já não estou a conseguir controlar. Porque os dias vão passando. E daí a dia. Estamos preparados. Estamos nós. Pai babados. Emocionados. A levar as nossas filhas para a escola. Eu lembro-me como se fosse hoje. O meu marido não estava em Portugal. Quando as minhas filhas foram para a Cresce. A primeira vez. Foi emocionante demais. Porque eu. Apesar de eu ter aquela disponibilidade. Das vezes. Deixar as minhas filhas com alguém. Mas naquele dia. Eu estava a deixar as minhas filhas. Num sítio. Não em casa. Estava a deixar as minhas filhas na Cresce. Com pessoas que eu não conhecia. Mas que eu confiei. Descrevo-vos como se fosse hoje. Eu deixei as minhas filhas na Cresce. A Cresce era. Era perto de casa. Eu sentei-me numa cadeira na cozinha. E eu fiquei à espera. Que o tempo passasse. Para ir buscar as minhas filhas. Para saber como é que estavam. Para saber como é que passaram. Então. Nos próximos dias. Para mim vai ser aquela coisa de emoção. Vou. No dia então. Das minhas filhas irem à escola. Nem sei. Então. Eu espero poder vos contar. Que vai fazer parte do Vedas. Se calhar. Não. Se calhar não. Vai ter que fazer. E fico por aqui nesse vídeo. Para não me emocionar mais. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Não se esqueçam de deixar um like. Deixem aqui nos comentários. Como é que foi o primeiro dia das aulas dos vossos filhos. Como é que vocês se sentiram. E como é que tem sido até hoje. Porque eu quero dizer. Eu vou viver os momentos. Mas eu queria um bocadinho. De experiência de alguém. Só para eu ficar um bocadinho mais aliviada. Mas pronto. Fico por hoje e tudo. Um beijo. E obrigada por assistirem. Não se esqueçam. Deixem um like. Comentem. Inscrevam-se no canal. Caso não estejam inscritos no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.